O Doutor José Américo O Doutor José Américo vai vencer nas seleções Pelo voto independente, pelo voto independente Dos sinceros corações Acendemos nossos lenços, acendemos nossos lenços Com a chama do ideal Brindemos entre as tonadas, os claristas bateadas Dessa volta triunfal De pé, ó pobres, vítimas da sorte Conteja o povo contra a opressão José Américo é o candidato Da pobreza e da religião Pelo voto, toda fome Se levanta um grande nome Não estou com medo Pois estou com Pedro E pra que ter medo? Se o homem é Pedro Quem é o homem? O homem é Pedro Quem é o homem? O homem é Pedro Ah, isto de medo É pra quem tem medo Não conhece medo Quem está com Pedro? Está com medo Não estou com Pedro Está com medo? Não estou com medo Não estou com medo Não estou com medo Salve ao berço do heroísmo Paraíba, terra amada Via Láctea do Civismo Sobre o céu do amor traçada No famoso Diadema Quem vai vencer? Já disse o profeta A voz do povo é a voz de Deus É a força e a luz do poeta A Paraíba no sol e o coração No sertão ao brejo e litoral Cariri e Curimataú É um só grito de amor Paraíba, Ficinho, Ronaldo, Governador No sertão ao brejo e litoral Cariri e Curimataú É um só grito de amor Paraíba, Ficinho, Ronaldo, Governador Ô, 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 ô Ronda do Governador Como é que é? Ô, 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 ô O Zé chegou e foi cuidando do sertão Tá aí pra ver o canal da redenção Não tem conversa com o Zé, tem solução Por todo lado, tem seu braço e sua mão Zé faz bem feito e não pode parar Eu tô contente, pra que que eu vou mudar? Tô decidido, não quero outro não Mais quatro anos pro Zé Zé Maranhão A Paraíba quer que não abre mão É mais quatro pro Zé, 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 Zé Maranhão A Paraíba quer que o povo tá com a razão O PMDB é Zé, Zé, Zé Maranhão A Paraíba quer que não abre mão É mais quatro pro Zé, 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 Zé Maranhão A Paraíba quer que o povo tá com a razão O PMDB é Zé, Zé Maranhão Esse menino vai longe O seu caminho foi Deus quem traçou Ele já veio destinado, sempre feito deputado Agora governador Esse menino vai longe A esperança de um certo é um sofredor De um cariri desprezado Por matar o mal amado Um litoral sem amor É Cássio, é Cássio, é Cássio Fazer um bom governo é pensamento seu É Cássio, é Cássio, é Cássio A voz do povo é a voz de Deus É Cássio, é Cássio, é Cássio Esse nome é Paraíba e estima É Cássio, o bom de voto e de rima É Cássio, o bom e a rima Quem é que tá junto da gente? É Cássio Quem é que pensa lá na frente? É Cássio Quem tá mudando a Paraíba com amor Deus ajuda quem trabalha E o homem é trabalhador Eita, paraíba Bate, bate, coração A cabeça é vida, a mata no peito Bate, bate, coração A Paraíba faz bonito e faz ver feio Bate, bate, coração Quem tá mudando a Paraíba com amor Bate, bate, coração É Cássio É Cássio, governador É Cássio, governador Cabeça é vida, a mata no peito A Paraíba faz bonito e faz ver feio É 45 Cabeça é vida, a mata no peito A Paraíba faz bonito e faz ver feio Bate, bate, coração Quem tá mudando a Paraíba com amor Bate, bate, coração É Cássio, governador Levante a mão, levante, levante a mão Quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levante, levante a mão Com o Ricardo governando e melhorando a nossa vida Eu quero mais e vou seguir a vontade do povo Vou com o Ricardo porque ele é um novo Corrida E o trabalho vai continuar Mais educação, mais inclusão Pra um futuro de esperança Quem já provou que dá atenção Vem de coração, nossa confiança Vamos fazer valer essa mudança E é com o Ricardo que a Paraíba avança Vamos seguir em frente Se embora minha gente Ricardo é competente O cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente Se embora minha gente Ricardo é competente O cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador O homem é João, meu povo Não tem outro não A nova Paraíba segue em frente com João O homem é João, meu povo Não tem outro não Estamos construindo o nosso futuro com João O homem é João, meu povo Não tem outro não A nova Paraíba segue em frente com João O homem é João, meu povo Não tem outro não Estamos construindo o nosso futuro com João Quero João para governador Com ele eu sei que não tem carro Fala a verdade É consciente Trabalha sério Cuida da gente Vai, vai Por isso o povo Fecha com João Bora, gera O homem é pressão O cariri é João A borbore mata com João O litoral é João E o sertão também é João Quarenta Eu vou com João, tu vai com João Eu vou com João Eu vou com João, tu vai com João O meu governador é João Eu vou com João O meu governador é João O curi mata o é João O agresti tá com João Mata paraibano é João O brejo tá com João Eu vou com João Eu vou com João Obrigado.